Olá, sejam todos muito bem-vindos ao EducaQuiz. E a pergunta bônus do vídeo anterior, como ficou conhecido o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, INSP, INSS, IBOP ou Ibovespa? Resposta correta, letra C, IBOP. E os cinco primeiros que acertaram a pergunta bônus foram Sérgio Murilo, de São Paulo Capital, Mauro Henrique, de Iturama, Minas Gerais, Antônia Toinha, do Rio de Janeiro, Dalva Flor da Silva, de São Paulo Capital e Seu Madruga, de Recife, Pernambuco. E a todos que acertaram a pergunta bônus, recebam os parabéns da família EducaQuiz. No vídeo de hoje, será um teste rápido com 20 perguntas de conhecimento gerais. Se você gosta do nosso conteúdo, então ajude o canal a crescer compartilhando com seus amigos e familiares. Já vai deixando seu like, se inscreva em nosso canal e venha fazer parte da família EducaQuiz e ative o sininho de notificações. Pergunta número 1 Salam Aleiku é uma saudação de qual povo? Letra A, judeu? Letra B, muçulmano? Letra C, chinês? Ou letra D, indígena? Resposta correta, letra B, muçulmano? Pergunta número 2 O fígado é responsável pela produção da Letra A, urina? Letra B, insulina? Letra C, bilis? Ou letra D, saliva? Resposta correta, letra C, bilis? Pergunta número 3 Como é conhecido o relógio de areia que simboliza o tempo? Letra A, pêndulo? Letra B, sino? Letra C, corda? Ou letra D, ampulheta? Resposta correta, letra D, ampulheta? Pergunta número 4 Em 1929, quem era o presidente dos Estados Unidos quando houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York? Letra A, Herbert Hoover? Letra B, Abraham Lincoln? Letra C, Jim Carter? Ou letra D, Franklin Roosevelt? Resposta correta, letra A, Herbert Hoover? Pergunta número 5 Qual é a capital do Amapá? Letra A, Teresina? Letra B, Boa Vista? Letra C, Macapá? Ou letra D, Rio Branco? Resposta correta, letra C, Macapá? Pergunta número 6 Meu pai é 5 anos mais velho que minha mãe que tem o triplo da minha idade Se eu tenho 10 anos, qual é a idade do meu pai? Letra A, 30 anos? Letra B, 35 anos? Letra C, 40 anos? Ou letra D, 45 anos? Resposta correta, letra B, 35 anos? Pergunta número 7 Muitos planos econômicos ocorreram nos anos 80 exceto Letra A, Plano Bresser? Letra B, Plano Verão? Letra C, Plano Cruzado? Ou letra D, Plano de Metas? Resposta correta, letra D, Plano de Metas? Pergunta número 8 Como se chama o capim muito usado para cobrir cabanas? Letra A, Sapê? Letra B, Erva Mate? Letra C, Grama? Ou letra D, Cidreira? Resposta correta, letra A, Sapê? Pergunta número 9 Na Primeira República, como os coronéis mantinham o controle eleitoral nos municípios? Letra A, pelo voto útil? Letra B, pelo voto secreto? Letra C, pelo voto de cabresto? Ou letra D, pelo voto democrático? Resposta correta, letra C, pelo voto de cabresto? Pergunta número 10 O que uma pessoa perdulária faz em excesso? Letra A, Pensa muito? Letra B, Gasta dinheiro? Letra C, trabalha demais? Ou letra D, Conta mentiras? Resposta correta, letra B, Gasta dinheiro? E aí, você está gostando do nosso conteúdo? Então fique até o fim do vídeo, porque temos a pergunta bônus, e os 5 primeiros que acertarem serão mencionados no próximo vídeo. Pergunta número 11 Em qual estado brasileiro está localizado o Museu do Diamante? Letra A, Minas Gerais? Letra B, Rio de Janeiro? Letra C, Amazonas? Ou letra D, São Paulo? Resposta correta, letra A, Minas Gerais? Pergunta número 12 Qual desses santos é conhecido como santo casamenteiro? Letra A, São Jorge? Letra B, São Pedro? Letra C, Santo Expedito? Ou letra D, Santo Antônio? Resposta correta, letra D, Santo Antônio? Pergunta número 13 Como é chamado o método de escrita rápida por meio de sinais? Letra A, Caligrafia? Letra B, Ortografia? Letra C, Taquigrafia? Ou letra D, Datilografia? Resposta correta, letra C, Taquigrafia? Pergunta número 14 Marrom é o apelido de qual cantora brasileira? Letra A, Dona Ivone Lara? Letra B, Alcione? Letra C, Elza Soares? Ou letra D, Sandra de Sá? Resposta correta, letra B, Alcione? Pergunta número 15 Como é chamada a pequena ponte de traves espaçadas que evita a fuga dos animais? Letra A, Mata Cavalo? Letra B, Mata Cachorro? Letra C, Mata Leão? Ou letra D, Mata Burro? Resposta correta, letra D, Mata Burro? Pergunta número 16 Quem escreveu o clássico da literatura, Dom Casmurro? Letra A, Machado de Assis? Letra B, Rui Barbosa? Letra C, José de Alencar? Ou letra D, Manuel Bandeira? Resposta correta, letra A, Machado de Assis? Pergunta número 17 Qual é a nacionalidade do ex-jogador Batistuta? Letra A, Chileno? Letra B, Paraguaio? Letra C, Argentino? Ou letra D, Uruguaio? Resposta correta, letra C, Argentino? Pergunta número 18 Qual era o cargo de José Serra no governo Fernando Henrique Cardoso? Letra A, Ministro da Defesa? Letra B, Ministro da Saúde? Letra C, Ministro da Cultura? Ou letra D, Ministro da Agricultura? Resposta correta, letra B, Ministro da Saúde? Pergunta número 19 9. Em qual estado brasileiro está localizada a Praia da Joaquina? Letra A, Santa Catarina? Letra B, Rio de Janeiro? Letra C, Espírito Santo? Ou letra D, Rio Grande do Norte? Resposta correta, letra A, Santa Catarina? Pergunta número 20 Um sapato que custa R$ 250, foi comprado por R$ 215, o desconto foi de... Letra A, 12%? Letra B, 22%? Letra C, 18%? Ou letra D, 14%? Resposta correta, letra D, 14%? Pergunta bônus A tradução da frase a início é... Letra A, eu sinto saudade? Letra B, eu sinto sua falta? Letra C, eu gosto de você? Ou letra D, você é especial? E aí, você sabe qual é a resposta correta? No próximo vídeo responderemos. Deixe nos comentários, quantas perguntas vocês acertaram e de qual estado e cidade que vocês estão nos assistindo. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Deixamos abaixo, cards com mais testes. Clique e participe. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau!